Nunca deixou este lugar. Eu não tenho tanta certeza. Não é do feitinho deles. De qualquer forma, vamos até o local da chamada. O ponto de origem da chamada está próximo. O que é isso? Um monumento deturpado, dedicado a mim e ao caminho para casa. O que quer que isso seja? Tá, vamos dar uma olhada. Com cuidado. Unidade da A e M no radar. É assim que se faz. Muito bem. Vamos lá. O grandão caiu. Foi só um arranhão. Ele foi abatido. Meus agradecimentos. Ajuda, Chico. Kuk abatido. O Black Panther ainda precisa da sua ajuda. Mata. Black Panther abatido. Você tem o meu agradecimento. E o agradecimento do meu povo. Acaba com isso. Que tal. Você tem o nosso apoio.